Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e a gente tá aqui, depois de 4 meses, pra jogar The Sims 3. No último vídeo, eu, assim, muito esperta, falei, nossa, passou um mês que eu não postava vídeo dessa série. Agora bastaram-se 4 meses, né? E... Opa! Não foi a minha intenção, gente, eu juro, é porque The Sims 3 é um vídeo, assim, muito comprido, muito trabalhoso, tanto de gravar quanto de editar. E ele não teve, o último vídeo não teve uma aceitação tão boa, não teve muitas views e eu também não tive muito tempo livre, assim, tipo, 40 minutos pra poder gravar e fazer um conteúdo legal. Então, por favor, não desistam dessa série, se você não lembra, volta no último vídeo, eu vou deixar ele aqui pra você assistir ele de novo. Eu, se você não sabe, eu assisto todos os meus últimos vídeos das séries antes de gravar o próximo, porque senão eu mesma não me lembro. Eu quero que vocês me falem também se tá muito ruim, assim, essa luz, porque eu tô gravando no escuro. Se vocês não gostarem, é só comentar aí, não tem como eu saber se eu não postar, então por isso que eu já estou postando. Bom, recapitulando, o que aconteceu no último episódio que eu acabei de assistir? A gente tentou casar com o Gênio e eu fiz meleca, fiz lambança e não consegui, porque eu joguei a minha, assim, pra outro lote e o Gênio ficou lá, porque eu não botei ele na lâmpada de novo e, gente, foi só um caos, foi um caos. E eu acabei, assim, o episódio desacreditado, falando, ferrou, assim, gente, eu nunca mais consegui gravar essa série, porque eu perdi o Gênio. Eu perdi ele, mas a Brenda comentou. Salvando minha vida, ela falou assim, ainda cabia a gente naquele lote, se você libertar o Gênio, ele vira parte da família, então coloca a menina de volta na casa, liberta o Gênio, casa com ele e depois se muda. Olha só, eu que pirei achando que não tinha mais lugar nenhum naquela casa. A gente vai fazer exatamente o que ela falou pra ver se dá certo, porque eu me perdi todinha, então bora lá. Sentiram falta das minhas orelhinhas de gatinho? Faz tempo que eu não uso, né? Ó, não! Vamos ter que resgatar a menina que tá bugada! Por que que isso fica acontecendo, gente? Eu achei que eu tinha excluído! Ai, que raiva! Coitada, gente, coitada. Tá, então a gente não consegue fazer com que ele seja liberto, né? Tá, então a gente vai devolver a Joyce pra casa. Então vamos lá, editar a cidade, continuar, pegar a Joyce. Era assim, né? O que fazia? Esqueci. O quê? A Annie ficou velha. Que horas isso aconteceu? Gente, a gente mudou de casa duas vezes e daí do nada a mulher fica velha? Que tutorial, meu filho! Joga isso aqui desde os 9 anos. Primeiramente, Annie. Ele não. Ela ficou velha! A Annie ficou velha! Ela ficou velha! Eu vou deixar ela uma velha gostosa, então. Ela é uma velha alternativa. Olha a maquiagem dela. Nossa, eu tô muito triste que ela tá velha. Eu quero... Eu vou roubar o jogo. Eu não vou deixar ela ficar velha. Eu nem vi ela ficando velha. Esse é um momento muito triste pra mim. Vou botar um coque nela. Assim, ó. Bom, mas ela tem que ficar de cabelo tão escuro. Não pode ter um ruivo desbotado, assim. Tipo esse daqui. Era ruivo, assim, o cabelo dela, né? Vou deixar o coque dessa cor mesmo. Como se tivesse desbotado, assim. Agora ela usa uma cor mais coral. E vamos procurar uma roupa legal aqui. Nossa, não tem uma roupa que deixe ela bem, né? Sério, eu tô muito brava que ela ficou idosa. Acabou com a minha vida. Eu vou chorar. A gente precisa de uma nova favorita. A Anne era tão linda. A nossa sim, zero, ficou desse jeito. Ai, ai, que tristeza. Ai, que bonitinha. Tá. Nossa, eu tô muito triste. Ela vai ficar com os piercing. Ela vai ficar com tudo. Porque eu tô triste. Eu tô... Tô muito triste. Pelo menos ela não morreu. Mas não é mais a Anne que conhecíamos. Tristeza. Tudo bem. De longe ela tá bonita ainda. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É verdade. Tá. Agora, cadê o gênio? Eu acho que resetou, gente. Eu acho que não tem jeito mesmo. Nossa, a gente tá rico, né? Agora que eu vi. De onde tá esse dinheiro? Que eu não me lembro. Ai, a Kirota nova ainda. Putz, tô muito triste. As plantas dela, né? Aqui, ó. O cara. Vamos falar com ele agora. Tá. E agora? Vamos se beijar. Especial. Amigável. Não tem como libertar ele. Não tem como. Saiu outro. Saiu um terceiro agora. Fazer um pedido. Libertar o gênio. Putz. Grila, e agora? A gente real perdeu. A gente real perdeu a lâmpada original dele. Mas será que ela não tá em nenhum lugar dessa casa? Não. Não é possível que tenha bugado assim. Eu libertei ele de uma forma ilícita, eu acho. Eu tô em desespero. E agora? Eu roubo ele pra minha casa? Já sei. Posso fazer um hack. Eu vou apagar o outro gênio, eu acho. Invocar o gênio. Acho que a gente vai ter que achar outro gênio mesmo, gente. Porque eu não tô conseguindo fazer isso funcionar. Ó, ela vai ensinar ela a dirigir. Será que ela quer? Ah, gente. Eu tô triste, assim. Porque eu não sei o que fazer. Eu quero que o gênio seja nosso. Olha, olha, olha. Ele tá como uma pessoa normal. Dormi na minha casa. Será que agora eu consigo fazer alguma coisa? Eu acho que é esse o nosso momento. Ai, meu Deus do bebê. Vai lá, dona. Faz alguma coisa. O gênio me saiu da Coraline. E ela aprendeu a dirigir. Olha que fofo. Deixa eu desligar esse treco de lembranças. Que isso me irrita de uma forma. Tá, esse é o nosso momento. É agora, é agora. É agora, é agora, é agora. É que ele tá como uma pessoa normal. Não? Mas ele é uma pessoa normal agora. Ele não tá mais como um gênio. Eu não sei mais o que fazer. De verdade. Eu acho que já fiz tudo o que eu podia. Não consigo casar com ele. Eu acho que a gente vai ter que esquecê-lo. A gente pode tentar apagar o outro. E tentar devolver esse. Isso. Não é Coraline. Eu vou tentar, gente. Eu vou tentar apagar. Porque... Não tem como. Não tem como. Tô muito brava que não tem como. Eu invoquei um gênio, certo? E eu acabei de invocar um gênio. A lâmpada bugou agora. A lâmpada bugou! Será que tem como vender? Não tem como. Ah, aniversário dela. Eu esqueci. Tá, esse... E o Eduardo? E se a gente editar ele? E se a gente editar ele? Aqui a gente tem que dar um gênio. Beleza. Não editei. Só abri e fechei. Só pra ver se isso dá um desbugado nele. Não dá. Eu apaguei o gênio. Aí bugou o gênio. Vou apagar a lâmpada. Apaguei a lâmpada. Agora que eu apaguei a lâmpada, o que acontece? Deu certo! Deu certo! Deu certo? Deu certo? Beijar, dar amasso, massajar. Droga, eu acho que não dá. Nem apagando a lâmpada. Gente, eu apaguei a lâmpada. Ele não tem mais lugar pra morar. Ninguém consegue liberar ele e ele não vai embora. A gente tem 10 dias. Quanto que custou a lâmpada? Porque daí eu acho que eu vou comprar outra. Daqui eu apaguei aquela. Porque eu queria ver se ela acerta. A gente tentou de tudo, não vai dar. A gente vai ter que conseguir outra. Ah, é 30 mil. Daqui a pouco ela consegue. Não, tá de boa. Tranquilo, gente. Alguém consegue 30 mil daqui a pouco. E o bolo dela eu não comprei. Ai, coitada. A filha negada da vida. Pronto, daqui eu vou. Por que todo mundo tá ganhando e ela não? O aniversário dela, é. Meu Deus. Nem cantando parabéns, não é mais. Agora a gente vai ter que achar um homem pra ela também. Na verdade, não vai ser mais de um, né? Porque eu quero que ela fique... Eu quero que ela fique com mais de um. Nossa, não sei qual vai ser o negócio dela. Bom, ela vai ter vários filhos. Então vou colocar isso cercado com a família. Porque ela vai ter vários filhos. Tá, a gente tá quase. Porque não dá mais pra ficar com ele. Ai, agora desbugou, desbugou agora. Agora eles vão terminar. Vamos ver. Agora manda ele embora. Agora a gente vai comprar uma nova lâmpada. Lâmpada? Por que que se chama lâmpada? Vai embora! E a gente vai arrumar a Coraline. Coraline. O agasalho dela. Ó, tipo a Annie. Ela vai ser a nossa nova favorita. Já escolhi. Porque eu quero ver como é que os filhos vão sair, gente. Então ela vai ser a nossa nova favorita. A gente vai primeiro ter filho com o Eugênio. Depois a gente vai atrás da Coraline. Espadela verde me assustar. A gente parou em qual letra. Na F? É, de Felipe. Agora ela precisa de um boy. E essa aqui vai arranjar um novo boy dela. Gente, que isso? O que é esse cara que vai embora da minha casa? Meu Deus, esse cara é louco. Eu quero que ele vá embora. Como é que eu mando ele embora? Eu não aguento mais esse cara. Eu não aguento mais esse cara. Eu quero que ele vá embora da minha casa. Cadê o gênio? É uma gênia. Gênio não é possível. A gente não tem... A gente não tem sorte. A gente tem uma gênia agora. E esse cara não sai da nossa casa. Ele não sai. É o real. Não sei mais o que fazer. Não sei. Por quê? A gente não conseguiu fazer nada. A Coraline cresceu e só. Eu vou bugar de novo aqui. Vou fazer ela invocar o gênio. E eu vou largar esse gênio aqui. Vou mudar ela pra outra casa. Porque senão a gente vai ficar... Uma gênia. Ai... Eu tinha esquecido desse detalhe. Caramba, gente. Eu não acredito que eu sou tão azarada assim. No próximo capítulo a gente vai descobrir o que vai acontecer. Se a gente vai conseguir colocar uma gênia. E a gente vai tentar expulsar aquele cara da nossa casa. Talvez até apagar ele. Porque ele tá incomodando muito. Ele não mora lá. Tá muito chato. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Que luta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.